Kevin Não paro de pensar em ti Quero encontrar o amor E quando encontrar Quero cuidar e sempre amar Não paro de pensar em ti Nem sequer um segundo Perdo meus sonhos Você vem me dizer O que você quer Para sermos apenas seis O que estás fazendo assim? Pare de dar voltas e vem pra mim 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 Deus me ouça Para nunca mais me sofrer Devolva minha paz Devolva, devolva minha paz Devolva, devolva minha paz Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Quero sentir o teu calor Sentir o teu calor Não há distância neste mundo E separa o nosso amor Sem o teu calor Sem o teu calor Pergunta só Qual é a direção A direção A direção Ela é lindica o caminho certo Em busca dessa paixão Em busca dessa paixão Em busca dessa paixão Deus te me ouça Para nunca mais me ver sofrer Devolva minha paz Devolva, devolva minha paz Devolva, devolva, devolva minha paz Devolva, devolva minha paz Tempo